Você está procurando as melhores ofertas, então vem pra cá, Automóveis Binário, que tem pra você ofertas incríveis, olha só a primeira que tem pra você aqui no Automóveis Binário, este Golf Generation, este é 1.6, ele é completão, o ano dele é 2006, barcos em couro, rodas 18, ele é legalizado baixo, impecável, 2006 é o ano por 24.900, eu disse, apenas 24.900, agora olha só, este Citroën que será Picasso, este é 2009, automático, bancos em couro, ele é top, por 21.900, apenas 21.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este é o telefone da loja e também o WhatsApp, pode mandar mensagem agora que a equipe de vendas do Automóveis Binário está esperando o seu contato, pra fazer pra você a melhor negociação, mais uma super oferta, Renault Symbol, este é 1.6, ele é completão, 2010, por 21.900, apenas 21.900, apenas 21.900, agora olha só, este Citroën C3 GLX 1.4, este é o 2010 completo com bancos em couro, é top, maravilhoso, bem calçado de pneus, por 19.900, apenas 19.900, agora olha só, este Toyota Corolla, é um XL 1.8 automático, 2010, bancos em couro, é o mais top, vale a pena conferir, por 39.900, apenas 39.900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone é o telefone da loja e também o WhatsApp do Automóveis Binário, com a melhor equipe de vendas, eles vão fazer pra você a melhor oferta, a melhor negociação, mais uma, Peugeot 206, este é um SW completo 2005, motor 1.4, rodas de ligareve, por 11.900, apenas 11.900, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, aqui no Automóveis Binário, este Cruze LT 1.8 automático, bancos em couro, 2012 é o ano, por 41.900, só 41.900, tenha certeza, aqui no Automóveis Binário, tem as melhores ofertas, esperando por você. Tchau, tchau.